Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que diz assim, Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. No último domingo nós começamos uma série intitulada Quem Somos e Porquê Somos. E nós começamos a falar sobre por que que nós acreditamos tanto no poder da comunhão, no poder dos relacionamentos, no poder de estarmos juntos, no poder de congregarmos, no poder de não andarmos sozinhos. E, consequentemente, por que que nós acreditamos tanto no poder dos GCs? O que que são os GCs, pastor? São nossos grupos de crescimento. É a igreja reunida nas casas, cumprindo um princípio ou mais de um princípio. Porque o GC, ele é apenas uma ferramenta para que a gente possa, como cristãos, cumprir determinados princípios bíblicos que Deus tem para nós como igreja. O princípio da comunhão, o princípio do relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre esse princípio de um afiar o outro. Quando esse texto diz, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, isso nos lembra, quando você pega uma faca para amolar, como que você amola uma faca? Como que você afia uma faca? No atrito entre uma faca e outra, ou entre uma faca e um outro ferro, sim ou não? Você consegue amolar uma faca na madeira? Não. Só é possível aquela faca ser amolada para cumprir o seu propósito, que é cortar. Estar afiada a ponto de cumprir o seu propósito. Se ela for afiada através de um outro ferro. Da mesma maneira, a Bíblia diz que tem coisas que Deus só pode fazer na minha vida e na sua vida, através de outras pessoas. Deus, Ele é soberano e Ele poderia ter escolhido fazer tudo na nossa vida através do seu Espírito. Ele é soberano para isso. Deus poderia, por exemplo, ter decidido que as pessoas se converteriam, independente da minha ação e da sua ação, mas Deus, na sua soberania, decidiu que a conversão aconteceria quando a sua igreja pregasse a palavra, e mediante a pregação da palavra, o Espírito Santo convenceria as pessoas. E da mesma maneira, na sua soberania, Deus decidiu que tem coisas na minha vida e na sua vida, que não serão operadas somente, diretamente, através do Espírito, ou diretamente através da palavra, mas é um trabalho conjunto do Espírito, da palavra, mas através de pessoas. Por isso que o texto diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe, uma das verdades fundamentais da palavra de Deus, é de que Ele usa pessoas para afiar pessoas, Ele usa pessoas para preparar pessoas, Ele usa pessoas para moldar pessoas, para que possam cumprir e viver o seu propósito. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, tem coisas que Ele vai usar um outro alguém para fazer. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Domingo passado vimos quando a Bíblia diz que não é bom que o homem, que alguém ande só. É melhor serem dois do que um. Sabe, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus levantando pessoas para alcançar, para repreender, para corrigir, para converter, para salvar, para livrar, para ajudar outras pessoas. A experiência e a sabedoria que nós encontramos na Bíblia ensinam que pessoas ferem pessoas. Mas ela também nos ensina que pessoas curam pessoas. O problema é que a gente tem a tendência de só focar no lado ruim. Se eu pedir para você lembrar o teu pior momento, o pior momento da tua vida, com certeza foi provocado por pessoas. Mas se eu também pedir para você lembrar do melhor momento da tua vida até hoje, também envolve pessoas. Ou seja, não tem como a gente viver a plenitude de vida sem que a gente experimente esses momentos. E a Bíblia diz que tantos momentos bons, quanto os momentos ruins, eles fazem parte do processo de preparação de Deus. Quando Deus nos preparando para a gente cumprir o nosso propósito. E muitas vezes a gente desiste de se relacionar com pessoas. Por quê? Porque a gente foi ferido. E a gente foi talvez traído, enganado, decepcionado por alguém. E a gente acaba perdendo aquilo que pessoas também podem produzir de bom. Porque do mesmo jeito que temos experiências ruins, nós temos experiências extraordinárias envolvendo pessoas. E até essas experiências ruins contribuem para o nosso crescimento. Quando nós lemos provérbios 27, 17, a gente vê exatamente essa verdade. O texto fala do processo que um ferro exerce sobre o outro. O processo de afiar o ferro. E esse processo é um processo que gera atrito. E quando esse processo envolve pessoas, é um processo doloroso. Mas o resultado desse processo também é maravilhoso. Nós jamais teremos o resultado se não tivermos o processo. Nós perdemos muito do resultado, às vezes, por medo de viver o processo. Por medo de nos relacionarmos. E acabamos vivendo uma vida sempre abaixo do nosso potencial. Sempre abaixo daquilo que Deus planejou para nós. Por quê? Porque viver de maneira isolada nunca vai nos deixar preparados para aquilo que Deus tem para nós. E se nós não nos tivermos preparados, Deus nunca vai nos colocar no lugar que Ele nos chamou para estar. Você precisa entender que estar no lugar que Deus nos chamou para estar, passa por estarmos preparados. E o preparo passa por esse processo onde somos afiados uns pelos outros da mesma maneira que o ferro afia o ferro. Por que se nós não nos chamou para estarmos para estarmos afiados? Por que se abrir para relacionamento se a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde vai se frustrar? Porque é uma das maneiras que Deus usa para nos deixar prontos para aquilo que Ele sonhou e planejou para que eu e você pudéssemos viver. Há um nível de maturidade, há um nível de transformação, há um nível de crescimento, há um nível que você só vai chegar através do processo envolvendo pessoas. Mesmo doendo, mesmo sendo desconfortável, é somente perto de outras pessoas que o trabalho de Deus vai se aprimorando em nós. Um ferro não pode ser amolado nem afiado por uma madeira, ele só pode ser amolado ou afiado por um outro ferro. Tem coisas que nós jamais experimentaremos, num relacionamento de amizade com um cachorro, por exemplo. E mais uma vez eu digo, eu gosto de cachorros. Mas tem coisas que Deus só vai produzir em nós, num relacionamento entre pessoas. Quando nós decidimos nos relacionar com pessoas, sabe, nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. E quando nós olhamos para como Deus faz isso, eu quero nessa mensagem de hoje, abordar com você três tipos de pessoas que Deus usa para nos moldar. Para moldar o caráter dEle em nós, para nos afiar, para nos deixar no ponto que Ele precisa para poder nos colocar no lugar que Ele preparou para nós. Nesse processo de afiarmos uns aos outros, Deus usa três tipos de pessoas. Primeiro, Deus usa pessoas diferentes. Deus usa pessoas de personalidades diferentes. Nós temos a tendência natural de nos aproximarmos de pessoas que possuem o nosso mesmo perfil. E assim a gente acaba criando amizade e relacionamento, procurando pessoas que são mais parecidas conosco, com a nossa maneira de nos comportar, que gostam daquilo que a gente gosta, né, que tem mais ou menos o nosso perfil. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que nós nunca aprendemos nada com quem age igual a gente age. A gente nunca aprende nada com quem pensa igual a gente pensa. Sabe, a gente, dessa forma que nós pensamos, a gente acaba impedindo o nosso crescimento. Porque a Bíblia vai dizer que o sábio, ele entende que uma das maneiras dele crescer é ele se relacionando com pessoas diferentes. De temperamentos diferentes. Que a gente precisa aprender a diferenciar. Temperamento de caráter. São duas coisas diferentes. Primeira Coríntios 12, versículo 4 a 6, ele diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, Deus não está limitado a uma forma. Ele age de diferentes formas por meio de diferentes pessoas. É por isso que eu sempre falo. Não é que a ser bebida é a única maneira de Deus agir. Não, nós apenas somos diferentes. Não quer dizer que está certo e o outro é errado. Não. Há maneiras diferentes de ser igreja. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tem gente que vai chegar aqui na ser bebida e vai achar muito agitado. Tem igreja mais calma. Tem gente que vai chegar aqui e vai achar a ser bebida muito calma. Tem igreja mais agitada. O que muita gente vê como um problema para as igrejas. Muita gente, eu vejo muitos ímpios criticando, dizendo. Por que as igrejas não são iguais? Porque Deus é um só. Porque a igreja não é formada por Deus. A igreja é formada por pessoas que foram criadas por Deus. E o próprio Deus nos criou de maneira única. Com única digital. Sabe? Com única identidade. Para que através das diferenças nós sejamos moldados uns pelos outros. Quando nos acomodamos a um único tipo de pessoas que escolhemos nos relacionar. A somente um tipo de personalidade estamos limitando o agir de Deus na nossa vida. O natural é a gente querer se relacionar com quem gosta do que a gente gosta. Com quem é muito parecido com a gente. Sim ou não? Mas isso é um erro. A gente prejudica o nosso crescimento quando a gente age dessa forma. E é por isso que nós acreditamos e temos visto resultados ao longo desses 17 anos. O poder dos relacionamentos. Que são construídos através de pessoas diferentes dentro do nosso GCs. Hoje eu tive o privilégio de participar de um tempo de comunhão dos GCs. Da linha do pastor Charles e a pastor Ivanilce. Todos os GCs se reuniram numa chácara aí. Quando eu saí do culto pela manhã eu estive lá. E as famílias, até pessoas que nem são da igreja. Familiares, todo mundo junto lá. Tem aqui a foto que eu pedi para colocar. Isso foi hoje. Olha o ambiente. Nesses momentos são produzidos, são produzidas transformações, mudanças, edificações, fortalecimento em nós. Que nós jamais experimentaríamos. Há poder no relacionamento, há poder na comunhão. Sabe, ao nos relacionarmos com pessoas diferentes. Nós estamos permitindo o ferro afiar o ferro. Vai aparando as arestas. Quando a gente se permite se relacionar com pessoas diferentes. Deus vai nos moldando e nos usando para amaldar a vida de outras pessoas. Deus usa pessoas diferentes. Segundo tipo de pessoas que Deus usa. Deus usa pessoas difíceis. Diga amém. Diga Deus. Usa pessoas difíceis. É por isso que Ele quer usar você. É por isso que Ele quer usar a sua vida. Sabe, talvez seja uma das maiores lições de maturidade. Sabe, é quando Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho. Afim de nos ensinar lições profundas. Que nós jamais aprenderíamos lendo a Bíblia. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho. E às vezes nos coloca como pessoas difíceis no caminho de outros também. Porque todos nós temos o nosso grau de dificuldade. Se você acha que não tem nenhum grau de dificuldade. Eu já identifiquei um. Talvez você seja míope. Então, Deus vai colocar pessoas difíceis no nosso caminho. Como vai nos colocar muitas vezes como uma pessoa difícil no caminho de outros. Porque tem coisas que Ele só pode produzir em nós. Tem lições que Ele só pode produzir em nós. Através desse tipo de situação. Você pede paciência. Você ora pedindo para ser paciente. Aí Deus coloca uma pessoa na tua vida para te tornar paciente. Você ora para ser misericordioso. Aí Deus coloca você numa situação para você praticar. Como que a gente aprende a resolver problema? Resolvendo problema. E às vezes aquilo que é bênção. A gente não percebe. Porque a gente acha que o agir de Deus na nossa vida. Só vem de maneira. Daquelas maneiras que a gente identifica como algo bom. Como momentos bons. Não. Os momentos difíceis. São que mais produzem mudança em nós. Porque o dia bom muda aquilo que a gente tem. Mas o dia mal muda aquilo que a gente é. A história de Jó é muito conhecida. Talvez uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. E a gente percebe que na história de Jó. Que Jó tinha uns amigos bem difíceis. Chegaram a mandar Jó amaldiçoar a Deus. Desafiavam a sua fé. As suas convicções. Criticavam Jó. Mas olha o que a Bíblia diz em Jó capítulo 42, versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos. O Senhor o tornou novamente próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois que Jó fez o quê? Depois que Jó fez o quê, gente? Eles criticavam Jó pela sua fé. Eles mandavam Jó abandonar Deus. E a Bíblia diz que o que Jó fazia por eles? Orava. E aquilo que de repente alguém que estava de fora podia olhar e dizer, esse é amigo da onça. Aquilo que muitos de fora olhavam e viam como algo ruim. Jó viu como uma oportunidade. Dele provar para Deus a sua fidelidade. Dele provar para Deus o seu caráter. Dele provar para Deus acima de tudo a sua fé. E a Bíblia diz que depois que Jó orou por seus amigos. Queridos, não é simplesmente porque Jó orou. É as pessoas por quem Jó orou. O poder aqui não está somente em ele ter orado. É lógico que é poder na oração. Mas é por quem ele orou. Porque quando você lê a história toda, você vai ver que Jó não tinha motivo nenhum para orar por esses amigos. E a Bíblia diz que depois que Jó orou por eles. Foi que o Senhor o tornou próspero novamente. Por quê? Porque agora Jó estava preparado. Tudo aquilo que Jó passou tinha um propósito. Sabe? De deixar Jó do jeito que Deus queria que ele ficasse de maldade e trabalhar. É tanto que depois Deus devolve tudo em dobro para Jó. As pessoas difíceis servem para testar se realmente, às vezes, nós temos amor. Se nós temos fé. Se nós estamos convictos da nossa decisão de servir a Cristo. Se nós tivemos uma experiência real com Deus ou não. Se realmente nós vamos fazer o certo, apesar de estarmos com vontade de fazer o errado. Porque eu imagino que Jó estava com vontade de tudo. Menos de orar por aqueles caras. Porque Jó era humano. Mas Jó não fez o que ele tinha vontade. Jó fez o que era certo. Porque quem tem uma experiência com Deus não vive mais pela sua própria vontade. A Bíblia diz que ele já morreu para si mesmo. E às vezes Deus permite pessoas difíceis na nossa caminhada para provar. Para ver até que ponto nós o amamos. Para ver até que ponto nós estamos dispostos a continuar obedecendo a ele. Sabe, quando nós fugimos das pessoas difíceis. Nós fugimos da oportunidade de provar e comprovar. Para nós e para Deus. A obra e o amor dele em nós. A Bíblia diz que amar quem nos ama até o ímpio faz. Sim ou não? O desafio do amor cristão é amar quem não merece ser amado. A Bíblia diz que no dia que nós amássemos a Jesus como ele nos amou. Todo mundo saberia que nós éramos discípulos dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nada nos torna mais parecido com Jesus. As pessoas nunca vão nos achar mais parecidos com Jesus. Do que quando nós decidimos amar as pessoas como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? A Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que ele nos amou sem nós merecermos. Nada nos torna mais parecido com Jesus do que quando nós amamos quem não merece ser amado. Do que quando nós negamos, contrariamos, matamos a nossa própria carne. Para fazer a vontade de Deus. Sabe, é lógico que ninguém aqui vai sair buscando pessoas difíceis para se relacionar. Ninguém aqui vai orar, Senhor, me dá um problema. Senhor, bota um machado na minha raiz. Não. Ninguém, a Bíblia não fala também que a gente tem que fazer isso. Mas quando nós encontramos, nós devemos encarar esses momentos como uma oportunidade de deixarmos Deus trabalhar em nós. nos afiar, nos moldar, nos amadurecer. Primeiro João, capítulo 4, versículo 20. Diz, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, como que nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se não conseguimos amar pessoas difíceis que estão no nosso caminho. Quando a gente foge desses relacionamentos difíceis, a gente foge do crescimento. A gente foge do atrito que vai nos amolar. Que vai nos moldar. Que vai nos deixar do jeito que Deus quer. E quando Deus nos deixa do jeito que Ele quer, Ele nos coloca no lugar que Ele preparou para nós. Nós precisamos olhar para esses momentos como uma oportunidade de exercermos maturidade, paciência e coisas que Deus exerce conosco. Em último lugar, primeiro Deus usa pessoas diferentes, segundo Deus usa pessoas difíceis, e por isso que Ele quer usar a mim e a você. Em terceiro lugar, Deus usa pessoas desenvolvidas. Deus usa pessoas mais experientes. O terceiro grupo de pessoas que Deus usa para nos moldar, nesse processo de nos tornar prontos para aquilo que Ele preparou para nós. No processo de nos afiar, no processo de nos amolar, o terceiro grupo de pessoas que Ele usa para produzir o caráter dEle em nós, são pessoas sábias. Pessoas experientes. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim, Aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com os sábios, será cada vez mais sábio. Josué tinha Moisés, Timóteo tinha Paulo, Eliseu tinha Elias. Ao longo da Bíblia, nós encontramos exemplo atrás de exemplo, sabe, de pessoas mais sábias e desenvolvidas, ajudando, treinando, moldando, discipulando, ajudando outros a crescerem. Se você é a pessoa mais sábia do teu círculo de relacionamento, está na hora de você mudar de mesa. Porque a nossa tendência, a gente gosta de ficar num lugar onde a gente é o cabeça, onde a gente é o melhor. Quando você se torna o mais sábio daquela mesa, é hora de você mudar de mesa. E ir para uma mesa onde você vai aprender. Porque tem mesas que nós sentamos para ensinar. E tem mesas que nós sentamos para aprender. Todos nós, independente do nível que você está, nós só precisamos aprender a identificar. O problema é que a nossa natureza humana, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz a gente querer ficar sentado só em mesa que a gente está para ensinar. Mas existem mesas que vão nos levar para um outro nível de conhecimento e de sabedoria. Pessoas que Deus usa dessa forma. E a gente precisa de humildade. Para poder buscar pessoas mais experientes, mais experimentadas, mais maduras. E que possam nos afiar. Que possam nos preparar. Para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora esse processo. De ser ensinado, treinado, preparado por pessoas mais sábias, mais maduras. É uma decisão que parte de quem quer aprender. E se você me perguntasse. Um dos motivos que. Que me fez sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Em primeiro lugar, a graça e a misericórdia de Deus, é claro. Mas em segundo lugar. Foi entender que tem pessoas que já chegaram onde eu queria chegar. E sempre fazer questão de estar em mesas e em lugares. Onde eu sempre era o menor. Sentar em mesas e ficar duas horas calado. Só ouvindo e anotando. Há um segredo extraordinário por trás disso. Todos nós temos algo a aprender. Todos nós temos áreas a melhorar. Todos nós podemos crescer em alguma parte do nosso caráter. E como que Deus quer fazer isso? Usando pessoas. Usando pessoas. É por isso que nós acreditamos tanto no poder dos relacionamentos. É por isso, querido. O mais fácil é você ser uma igreja que não se relaciona. Principalmente para quem é pastor. Imagina que coisa maravilhosa. Eu venho aqui quinta e domingo. Prego e vou embora. Acabou. E cada um se vire. Cada um cuide da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Número de telefone. Ninguém sabe. Acabou. Agora foi para isso que Deus nos chamou como igreja? Não. A Bíblia fala da gente orar uns pelos outros. Da gente cuidar uns dos outros. Da gente servir uns aos outros. E ainda diz que a gente tem que afiar uns aos outros. Foi para isso que nós fomos chamados. Deus tem coisa na sua vida que você pode orar a vida toda. Não vai mudar enquanto você não se abrir para relacionamento. Pode jejuar. Pode orar. Pode... Ah, pastor. Só está dizendo que oração não resolve. Estou. Tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida e na sua vida. Através de relacionamentos. Através da vida de outras pessoas. Cristianismo não é um chamado para a gente se isolar. Isso é budismo. Você vai para o deserto, se isola de todo mundo e fica lá. Você nem contribui e nem recebe contribuição de ninguém. Cristianismo não. Cristianismo é um chamado para estar juntos. Para crescer juntos. Para andar juntos. Enquanto eu afio o meu irmão, o meu irmão está me afiando também. É um processo de contribuição mútua. É uma via de mão dupla. Eu quero que você entenda que quando nós... Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos na CB Vida tem um propósito por trás. Nada é por acaso. E nada é baseado na nossa vontade. Tudo é baseado naquilo que a Bíblia diz. E os nossos GCs são apenas ferramentas para a gente viver esse princípio. É visível o crescimento diferenciado na vida de quem faz parte de um GC. É visível. É visível. Por quê? Porque é bíblico. O atrito, o relacionamento. Você está sendo moldado e ao mesmo tempo Deus está te usando para moldar outros. Tem hora que você é o problema e tem hora que você é a solução. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos estar numa dessas duas posições. Mas é para isso que Deus nos chama. Para nos relacionarmos. Para crescermos. Para contribuirmos com o crescimento uns dos outros. Mesmo que seja, muitas vezes, dando dor de cabeça. Dando problema, ajudando o outro a crescer. Mas não te preocupa. Que da mesma maneira, Deus vai botar alguém na tua vida para te ajudar a crescer também. Fica tranquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. A mensagem desse versículo e desses textos que nós lemos complementares, é tão simples. Deus usa pessoas para moldar pessoas. Então, nós precisamos entender que Deus também quer usar a minha vida para moldar a vida de outras pessoas. E isso só é possível quando eu me abro para relacionamentos. Quem nós temos sido para as pessoas que estão ao nosso redor? Alguém diferente? Alguém difícil? Ou alguém desenvolvido? A gente precisa fazer uma autoanálise bem sincera. Para que a gente possa crescer e produzir coisas boas na vida de quem está perto de nós. Porque Deus quer nos usar como pessoas diferentes, quer. Mas Ele também quer nos usar como pessoas desenvolvidas. O teu crescimento gera crescimento na vida de outras pessoas. Mas o meu desafio para você hoje são dois. O primeiro deles é para você que tem andado sozinho. E a Bíblia, desde o último domingo, nos deixa claro. Que não é bom que o homem ande sozinho. Que é melhor serem dois do que um. Talvez você se feriu durante a caminhada. Talvez alguém te feriu. Alguém te decepcionou. Alguém te machucou. Alguém te frustrou e você decidiu se fechar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus trouxe você aqui hoje à noite para trazer cura. Para trazer restauração. Porque tem muita coisa que Ele tem para fazer ainda na tua vida. E só pode ser feito através de pessoas. Pessoas te feriram. Mas Deus vai usar pessoas para te curar. Pessoas te entristeceram. Mas Deus vai usar pessoas para te alegrar. Pessoas te decepcionaram. Mas Deus vai usar pessoas para te orgulhar. Sabe tudo. Deus vai usar pessoas. Pessoas. Eu queria que toda a igreja estivesse orando. Quando o diabo. O único que tem interesse. Que a gente ande sozinho. Separado. Isolado. É o diabo. Provérbios vai dizer que quem se isola. Age de maneira egoísta. E se rebela contra a sensatez. É insensato quem quer andar sozinho. É orgulhoso quem quer andar sozinho. É egoísta quem quer andar sozinho. Porque não contribui para a mudança e para o crescimento de ninguém. E também não se deixa amaldar. Você não nasceu para andar sozinho. É egoísta quem quer andar sozinho. É egoísta quem 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 andar sozinho. Obrigado.